Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra vocês aqui que tem Playstation 5 Que é a dica da nova função que a gente tem no controle do Playstation 5 Que é a função de microfone, agora ao invés, ao invés não né Além de vir aí uma caixinha de som como se fosse, um alto-falante no seu controle Ele também tem um microfone ativado que serve pra você conversar com as pessoas Pra você interagir com os jogos e tal, e é basicamente isso tá Só que tem muita gente que acha que isso né, é um negócio meio que espia você Espia tudo que você estiver falando Então a galera gosta as vezes de desligar, eu não fico muito confortável Eu quero desligar Então você tem uma opção muito simples que é Você tá vendo aí embaixo do seu controle do Playstation 5 Tá vendo esse controle que tá na tela? Tá vendo ali que tem um risquinho embaixo do símbolo do Playstation? Quando você clica nele, acontece isso aí ó Tá vendo lá em cima? Apareceu e pronto O microfone está desligado É simples assim tá, mas você também pode fazer de outro jeito Se você não quiser que seja tão simples assim E se você quiser que ele desative pra sempre É só você apertar primeiro uma vez só o botão aí do Playstation tá Aperta o botão do Playstation A gente vai abrir nesse menu aqui, show de bola E aí você vai ver que a gente tem um mic, a gente pode clicar E a gente pode botar aqui ó, desativar som Tá, e aí eu desativo o som por completo E aqui né, tá vendo ó Tá ativado tá, e quando eu clico aqui eu desativo o som tá E aí eu posso escolher o mic que eu tô utilizando Nesse caso aqui eu só tô utilizando o microfone do meu controle sem fio Mas se eu tivesse conectado um headset aqui que tivesse outro microfone Eu poderia trocá-lo aqui também pra poder botar outro microfone tá E uma coisa, isso aqui funciona no seu outro microfone também Então às vezes você quer mutar tá, rapidamente Aí você tá conversando com alguém, tá lá sabe Aí vai lá e sei lá, começa alguma coisa na tua casa Aí tua mãe te chama, tua mulher entra no quarto aí que você tá jogando E quer conversar com você Você não quer que a galera ouça, então aperta lá aquele botãozinho Você vai mutar diretamente o seu mic aí Então cara, as coisas ficaram muito mais fáceis tá Pra você aí poder acessar e conversar com os outros pela internet aí Graças a esse novo, essa nova feature aí do controle do Playstation 5, beleza? Então é isso, a dica de hoje é essa, é bem simples, bem rápida Mas é também muito boa aí e muito útil pra você que tem um Playstation 5 Então não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation 5 E aí E aí E aí